Já foram apagar lá. Então foi gente que jogou. Será? Não foi igreja não. Olha lá, é atrás da árvore lá. Vocês tem pra partir os mendigos aí também? Vamos lá. O que? É, passou um cara ali, correndo ali. Eu tô vendo fogo de lá. Dá pra ver ali na janela do banheiro fogo. Isso é um perigo pros carros. Lá tem gente lá. Tá bom. Ah, mas já é coisa que você vendo que o mal, o mal que você. Tá batendo com o ponto. Ou será que foi o próprio que tá? Ah, deve ser. Tinha um cara de camisa vermelha ali. Mas deve ter sido o próprio. Perigo. Não, isso aí eu acho que não é quem jogou não. Tá muito bem vestidinho. Não, isso aí eu acho que não é quem jogou não. Não é gente que tá passando. Perigo. Olha o outro lá. Olha o outro lá. Zap. O que serão? Será que foi eles? Não, isso aí eu acho que não. Ué, gente ali...